Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Pensar Direito. Sou o professor Zanin. No dia 22 de março de 2022, uma terça-feira, demos continuidade às ações curriculares de extensão do curso de Direito da UFNT de Tocantinoplas, com a fala do Dr. Saulo, promotor de justiça. No entanto, aconteceu um erro tecnológico com a gravação da apresentação, que ficou sem aula. A solução foi apresentar as ideias do Dr. Saulo a seguir, para que todos possam ter acesso. Então, se preparem que vamos começar. Saulo Vinal da Costa é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins. Tem graduação em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB, e especialização em Ministério Público e Ordem Jurídica pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A partir de agora, passo a apresentar as principais ideias desenvolvidas por ele em sua apresentação. A fala do Dr. Saulo começa com a memória de duas coisas. A primeira, lembrança de José Geraldo de Souza Júnior, do direito achado na rua. A segunda, cita versos do poema Nosso Tempo, de Drummond. As duas coisas servem para demonstrar os limites das leis, que demandam efetivação, esforço dos operadores do direito, para a entrega de bens jurídicos materiais ao cidadão. A história da formação do Dr. Saulo é o que se pode chamar de história de sucesso, pois desde os bancos da universidade fez estágios e se qualificou. Passo agora a listar suas atuações desde a faculdade até a promotoria. Estágio no Ministério Público. Atuou na Advocacia. Atuou em cargos de nível médio e nível superior. Foi analista do Ministério Público. Atuou como assessor de procuradores do trabalho, subprocuradores-gerais da República e de vice-procurador-geral eleitoral. Até que foi aprovado no Ministério Público do Tocantins. Percebe-se nessa longa trajetória a dedicação, o esforço e a disciplina dos estudos para a busca dos seus sonhos pessoais e profissionais. O Ministério Público é uma instituição prevista na ordem constitucional. Ela não deve se confundir com os três poderes constituídos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, o Ministério Público é um órgão extra-poderes, sem relação de hierarquia ou de subordinação com os demais poderes. Há uma divisão de competências do Ministério Público em várias áreas de atuação e seu órgão de regulação é o Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público tem como principais finalidades a defesa da ordem jurídica, da democracia e dos direitos trans ou meta-individuais, atuando como fiscal da lei conforme o exposto na Constituição Federal e nos códigos processuais. O Ministério Público é uma instituição permanente do Estado brasileiro e deve estar em constante diálogo com a sociedade para o atendimento às suas demandas. O Dr. Saulo definiu o Ministério Público de duas formas muito interessantes. Primeiro, disse que o órgão é a própria sociedade civil institucionalizada. Segundo, afirmou que o parquê representa os direitos em movimento na sociedade. O Ministério Público se organiza através de três promotorias na cidade de Tocantinópolis. Na primeira, atua em casos de meio ambiente, patrimônio público, improbidade administrativa, saúde e controle externo da atividade policial. Na segunda, age nas áreas de família, sucessões, infância, juventude, consumidor, idoso e educação. Por fim, na terceira, tem atividades na área criminal. O Dr. Saulo afirmou ser possível a substituição de promotores nessas diversas promotorias, sem que isso represente ilegalidades ou nulidades processuais. Além disso, o Dr. Saulo destacou 12 problemas verificados durante sua atuação no município de Tocantins. Problema 1. Ilegalidades de prefeitos que aumentaram seus subsídios durante a pandemia, em contrariedade à legislação federal. Problema 2. Ajuizamento de ações de improbidade administrativa, decorrentes de notícias de corrupção no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins à Operação Maete. Problema 3. Insegurança jurídica causada pela ação subjetiva dos juízes, que utilizam suas trevas pessoais e ideológicas para julgar casos em que a lei e a Constituição é que deveriam prevalecer. O Dr. Saulo siga o famoso capítulo 8º da obra de Kelsen, Pai do Positivismo e Normativista, que tem como título Teoria Pura do Direito, no qual o autor faz a distinção entre a interpretação feita pelo juiz, como ato de vontade, e a interpretação feita pelo cientista do direito, que é um ato descritivo e cognitivo, ou seja, teórico. Problema 4. Mudanças legislativas na lei de improbidade administrativa, que tornam difícil a proposta pelo promotor do acordo de não percepção cível. 1. Citou a necessidade de registro audiovisual das negociações para que não haja posterior alegação de vícios, a exemplo de coação por parte do Ministério Público. Problema 5. Ilegalidade da própria Polícia Militar investigar os casos de mortes de civis por intervenção da própria Polícia Militar. Problema 6. Atuação atomizada ou individualizada do Ministério Público em alguns casos, sobretudo de saúde. Problema 7. Ilegalidade municipal no tratamento de resíduos sólidos em razão da existência do lixão a céu aberto e da inexistência de aterro sanitário no município de Tocantinovas. Problema 8. No contexto da Covid-19, acordo com prefeitos e secretários de saúde das cidades vizinhas de Tocantinópolis para o uso regionalizado do Hospital da Cidade para internações e atendimentos, mediante termo de ajuste de conduta. Problema 9. Ilegalidade do impedimento de crianças não vacinadas contra a Covid-19 de frequentarem as escolas. Problema 10. Ilegalidade das concessionárias de energia em exigir o título de propriedade rural como condição para o fornecimento de luz. Problema 11. Alcoolismo e suas consequências criminais, tais como embriaguez ao volante, acidentes e mortes no trânsito, ameaças, lesões corporais, perturbação do sossego, violência doméstica, abusos sexuais e etc. Além de todos esses casos sérios, o Dr. Saulo destacou outros casos no mínimo mais curiosos. O primeiro deles é o caso de perturbação do sossego ou de direito de vizinhança, envolvendo uma casa que ficava ao lado de um campo de futebol, onde a bola ia sempre parar, perturbando o morador. O segundo é o caso de um pedido de quebra-mola numa rua. E o terceiro, o caso de uma pessoa que tinha uma criação de porco e que, diante da inexistência de saneamento, quando ele fazia a lavagem, toda a sujeira corria pelas ruas do bairro, causando mal cheio. Daí a importância do Ministério Público ouvir as demandas da sociedade, muitas delas passíveis de solução extrajudicial, de forma sobretudo consensual. Em resumo, o Dr. Saulo acredita que há um cargado de problemas que não são essencialmente jurídicos, mas sim envolvem a cultura brasileira e do brasileiro como um todo em suas crises de civilidade, moralidade e institucionalidade. No final de sua fala, o promotor de justiça faz um apelo aos estudantes para que aproveitem ao máximo o período da faculdade, aprimorando as seguintes habilidades que serão úteis na futura atuação profissional deles. Planejamento de carreira, português jurídico, digitação e informática básica. As perguntas dos alunos e das alunas giraram em torno dos seguintes temas. Polarização política e atuação do Ministério Público. Crimes cometidos em rodovias federais e incompetência do Ministério Público estadual. Ativismo judicial e judicialização da política. Promotores e vereadores como fiscais da ação do Poder Executivo Municipal. Crise da representatividade política municipal e ausência de oposição e de fiscalização. Estudo para concursos. Lidar com reprovações muito maiores do que aprovações. Sempre ter um plano B para manter-se em termos financeiros enquanto se prepara para concursos. Glamorização da profissão de promotor, em contraste com uma carga de trabalho absurda e sem as condições necessárias. Qual deve ser a preocupação do direito penal, o réu, a vítima ou a sociedade? E racionalização estratégica da agenda do Ministério Público. Ou seja, escolha de uns casos e arquivamento de outros em razão das condições limitadas de processamento de demandas. Então, era isso por hoje. Nos vemos nos próximos vídeos. Com certeza teremos novas oportunidades de ouvir o Dr. Sauro. E espero que da próxima vez a tecnologia nos ajude gravando a sua apresentação com áudio. Abraços e bons estudos sempre. Somando à minha frente. Tchau, tchau.